Essa história de hoje é a história do motor e do escapamento. Motor e escapamento, André? É, só que é um motor e escapamento um pouco diferente. O motor é seu cérebro, o escapamento é sua boca. André, não entendi. Você quer pensar como um vencedor nesse momento difícil que a gente está passando? Presta atenção na história do motor. O motor nada mais é do que os seus pensamentos. De tanto você pensar alguma coisa, isso começa a ser solto pelo escapamento o quê? Palavras. Então o motor com retífica boa, palavras, ou seja, escapamento sem fumaça. Vem comigo, de tanto você falar essas palavras, você se torna, você torna essas palavras em ações. Então se você acordou de manhã e falou, hoje meu dia vai ser ruim. Realmente, seu dia vai ser péssimo. Porque o cérebro, o seu motor condicionou o escapamento, soltar fumaça ruim, que o dia vai ser ruim. Então, cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. De tanto você agir, você se habitua. Você quer o quê? Todos os dias perder aí a sua pancinha, a sua barriga, ficar com o abdômen trincado? Você tem que parar de tomar refrigerante todos os dias. Comer muito doce? Comer muita fritura? Isso é hábito. Você quer ficar com um shape legal? Você tem que fazer exercício todos os dias. Isso é hábito. E de tanto você se habituar, você transforma esse hábito em caráter. E olha só, esse caráter seu se transforma no seu destino. Então, repetindo, olha a escadinha do motor de escapamento. Tudo começa com pensamento, palavras, ações, hábitos, caráter e destino. Então, meu amigo, tudo na nossa vida começa no motor, na retífica, nos seus pensamentos. Quer pensar como vencedor? Então comece a jogar palavras para o seu dia a dia. Por mais problema que você tenha na sua vida, não verbalize o problema. Não solte fumaça preta. Solte sim fumaça invisível, que são a peça-chave para o seu destino. Pense como vencedor. Bora, bora brilhar.